Bom dia a todos, quero aqui compartilhar a minha alegria, chegou a minha encomenda que eu fiz aqui com a Polonigrade e a gente vai ver aqui, deve estar bem sofridinha elas, demorou alguns dias, não sei porque ficou lá no aeroporto a encomenda mas as coisas são assim mesmo, acontece e a gente vai, o importante é que elas sobrevivam e fiquem saudáveis e que dêem lindas flores vamos ver aqui, estou aqui na ansiedade, desde que eu comprei essas rosas que eu estou ansioso por esperando e vamos ver, aqui é o produto que a Polonigrade manda para a gente fazer a hidratação das plantas vamos ver aqui, vamos lá, olha só minha Barbie Girl chegando, olha só o caldex bonito e olha só aqui o encher Barbie Girl eu comprei duas Barbie Girl pessoal, porque? porque eu quero trabalhar com elas, fazer enxertia, polinizar, então só uma, né ia ficar bem opa aqui veio outras plantas, né essa aqui é uma Mix Mix SP esse aqui foi brinde, né, eu não comprei esse aqui foi brinde, Mix SP muito obrigado muito obrigado Apolônia é, ganhei também um brinde Bulbinho né, tem o nome aqui científico para jardins de pedra ornamental, grande porte né, folhas em formato de lança né, então ganhei também muito obrigado Apolônia por esse brinde e veio outro brinde aqui que eu brinde em estaca enraizada na Bromélia né essa aqui ela veio com veio meio machucadinha mas já que ela está enraizada vamos tentar plantá-la ok vamos agora para a nossa segunda Barbie Girl essa daqui está com caldex lindão né tá com caldex lindão vamos tentar tirar aqui sem machucar ela então sofridinha e tá aqui Barbie Girl minha segunda Barbie Girl estamos aqui com as com as os dois encheres as duas Barbie Girls, né uns caldex bem generosos é um cavalo legal estou muito feliz e agora eu vou fazer a hidratação dessas mudas, né geralmente a hidratação a gente faz ou com água de chuchu ou então com a vitamina B1 mas a Apolônia ela já mandou um líquido aqui que é as vitaminas e os sais minerais necessários para que elas se hidratem eu vou colocá-lo vou seguir as instruções do papel e é isso pessoal estou muito feliz com as minhas aquisições né espero que elas deem lindas rosas e depois eu vou mostrar aqui no canal então se inscreva aí no canal dê o seu like né compartilha comenta aqui embaixo muito obrigado agradeço a todos agradeço a Deus Leandro Júnior Rosas do Deserto e aí